Eu estou tentando sempre colocar em destaque a controvérsia sobre teoria monetária. Os meus clássicos são descendentes keynesianos, os monetaristas são descendentes dos clássicos. O âmago, o ponto central da controvérsia é esse. As pessoas trabalham num mundo com preços nominais ou com preços relativos? Elas não se enganam com a inflação e com a deflação ou elas se enganam? E eu dei o exemplo da navegação. O navegante trabalha num mar de cruzeiros ou de dólares. Apesar de ele ter um ponto de partida conhecido e um destino desejado. Mas na viagem é toda determinada por ventos, marés, ondas, que afetam esse mar de cruzeiros, onde ele navega. Para os clássicos, esse mar ou ele não atrapalha, não perturba a visão de rumo e de coordenadas do navegador, porque ele aprende rápido, que apesar de ele estar olhando para cá, ele quer ir para lá. Ou atrapalha, que é o ponto de vista dos keynesianos e dos seus descendentes. Hoje, nós vamos parar um pouco a controvérsia para dar uma aula ou duas muito estranhas. Espero que vocês achem estranho. O que os economistas falam é estranho para os não-economistas. E hoje nós vamos estudar o que é dinheiro do ponto de vista dos não-economistas. Dos sociólogos, dos arqueólogos, dos antropólogos e da semiótica. Porque o nosso tema é dinheiro. E apesar de ser dinheiro e teoria monetária, do ponto de vista dos economistas, nós temos que pesquisar ou, pelo menos, passar pelo ponto de vista de outras áreas de conhecimento, sobre a questão do dinheiro. Então, a aula de hoje é o que é dinheiro. E a bibliografia é de autores clássicos ou consagrados, digamos assim, e vale a pena ler. O primeiro autor é o Georg Zimmel. Alemão, século XIX, final do século XIX, que escreveu O Dinheiro. Está na lista de leitura o livro dele. É um livro consagrado. O outro livro é de um economista francês, Jacques Attali, que foi ministro do Planejamento do Mitterrand e do Orleans. Chamado Violência da Moeda. O terceiro livro é do Polanyi. É um artigo que também está citado na lista de leitura. A sociologia. Ah, o quarto é o Roland Barthes. É um livro de artigo chamado Mitologia, que tem em português. também não precisa ler, só se for, se vocês tiverem curiosidade. Eu gostaria que vocês tivessem curiosidade. Então, a sociologia do dinheiro. É este cara aqui, o Zimmel. Primeiro, vamos pensar de novo na importância do dinheiro na vida contemporânea. Como eu disse na primeira aula, nós vivemos num mundo todo enumerado, todo cheio de etiquetas, com preços, com preços, números. A água custa R$ 2,00. Esse teclado aqui, está meio velho, mas deve custar uns R$ 300,00. O telefone custa R$ 2.000,00. O sapato custa R$ 150,00. O salário mínimo é R$ 545,00. No mundo contemporâneo, o mundo contemporâneo produziu um jargão. Cada época tem um jargão. Tem uma gíria e um jargão. Uma porção de palavras utilizadas por todos de uma forma aparentemente consensual, mas que, de fato, consensual não é. Então, hoje, as palavras do jargão do século XXI, 2012, são sustentabilidade, cidadania, transparência e outras palavras desse tipo que vocês encontrarão nos lábios das pessoas bem intencionadas. Mas, de tanto serem aplaudidas e consensuais, elas perderam o sentido. Mas outra palavra do século XXI e de 2012 é produzir valor. A minha empresa produz valor. Essa atividade produz valor. Esse é um jargão importado dos economistas ou da economia. E produzir valor quer dizer gastar ou gerar mais receita do que custos. Isso que é uma linguagem dos economistas acabou sendo apropriada primeiro pelos MBAs de Harvard e depois pelos políticos e hoje faz parte de um jargão, uma palavra que não está bem clara o que é o significado. Também faz parte do nosso jargão para entender o que é economia, porque produzir valor é produzir mais dinheiro do que gastar dinheiro. O valor é medido em dinheiro e o que você gasta também é medido em dinheiro. dentro do jargão atual o que é sustentável do ponto de vista econômico é aquilo que produz mais dinheiro do que gasta. O que não é sustentável é considerado artificial, falso, temporário, subsidiado. Todas essas são palavras negativas. Isso aqui é subsidiado. isso aqui só existe porque o governo apoia ou porque o governo não cobre impostos dessa atividade. Isso é não natural no século XXI e em 2012. Eu imagino que na época das religiões do século XVII, XVI, XV natural era o que era criado por Deus. O que não fosse criado por Deus não existia. na Bíblia, no Velho Testamento, contar uma história que eu aprendi interessante. A comida kosher é uma comida, uma dieta dos judeus. Os muçulmanos não têm a comida kosher, mas também têm algumas restrições, particularmente com o porco, como os judeus têm. a explicação que os judeus dão atualmente é que era uma regra de saúde antiga, o porco faria mal à saúde e que passou pelos tempos. Foi, vamos dizer assim, derivada de uma interpretação da Bíblia, mas era uma regra de boa saúde, de boa higiene. A interpretação, a história diferente que eu ouvi numa aula é que no Gênesis, que conta a história do mundo, numa interpretação literal, Deus criou os animais com certas características naturais que fazia com que, por exemplo, os peixes têm escama e vivem na água. Os animais têm quatro patas e vivem na terra. Que mais? Os animais que vivem na terra têm a pata de uma determinada forma. uma interpretação literal do Gênesis gerou a conclusão de que o que não obedecesse a essa cosmogonia, a essa descrição do mundo era não natural, não divino e, portanto, coisa do diabo. Assim, não sei se o coxa era assim, eu tenho a impressão que é, a lagosta que tem pernas e anda no fundo do mar não é natural. portanto, é coisa do diabo, coisa do mal, não deve ser comida. O peixe sem escama, peixe de rio, não deve ser comido. E o porco, que tem aquela patinha estranha, além de ser estranho o rabo e o focinho também, é banido da alimentação. Uma interpretação literal do Gênesis, que gerou a dieta coxa. Estudos bíblicos mostram que o porco era um animal limpo nos tempos da antiguidade e com menos doenças do que os cavalos e os bovinos. É lógico que é uma interpretação, não aceita, mas é a interpretação de um estudante da Bíblia. Isso não acontece só com os judeus. Os muçulmanos, eu não sei, a razão deve ser parecida. O islamismo é uma religião próxima ou inspirada inicialmente no judaísmo, por incrível que pareça. No final desta aula ou na aula que vem, nós vamos mostrar que não tem nada de, por incrível que pareça. É bem plausível que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, as três religiões decorrentes dobram, têm origens próximas e compitam entre si e não com o budismo, o xintoísmo ou religiões da Ásia do Extremo Oriente. O cristianismo também produziu interpretações da Bíblia literais que até pouco tempo causavam desconforto ou sofrimento desnecessário. A frase do Gênesis parirás o teu filho com dor proibia no passado que as mulheres fizessem cesariana. A operação cesariana era banida ou proibida pela Igreja Católica. E não fiquem escandalizados que nós economistas também devemos produzir uma produção de regras que nós vamos ver na época quando estudarmos a depressão que cerceiam o nosso pensamento e a possibilidade de agir. Muito bem, todo esse desvio é para mostrar ou para sugerir que no mundo contemporâneo o dinheiro é muito importante e o que não produz dinheiro não é natural não é sustentável não produz valor. Eu chamo essas palavras de jargão porque elas são valores incontestáveis e também não discutíveis. A Petrobras já fez propaganda dizendo que ela era uma empresa verde e sustentável até que o Conselho Nacional de Regulamentação de Publicidade o Conar proibiu-a de fazer. A Vale também diz que é sustentável ou dizia que era sustentável. Se vocês andarem na rua vocês vão ver o Ford Eco. Por que diabo o Ford Eco ninguém sabe mas é um jargão que quem compra acha que está comprando um carro verde ou se não acha pelo menos faz a propaganda que aquele carro é verde. Ele consome gasolina produz CO2 e não tem nada de verde. No mundo que nós estamos vivendo o dinheiro é que faz as coisas ficarem naturais para dar um exemplo de como o dinheiro é importante na economia capitalista e no século XXI mas também era importante no século XIX e XX. portanto ele não parece um treco como a teoria quantativa ou os clássicos imaginavam e os seus seguidores imaginam. Não parece uma coisa pouco importante a que as pessoas usam apenas para facilitar as trocas. Ao contrário ele parece fundamental. é interessante que os monetaristas que acreditam na teoria quantativa da moeda e que ninguém se engana com o dinheiro são chamados de monetaristas e são os grandes teóricos do assunto moeda. é uma espécie de inversão. A moeda não é importante diria o Friedman mas ele é um monetarista ele estuda a moeda. Ela é importante nos escritos do Friedman porque ela atrapalha o ativismo do Banco Central atrapalha o ativismo do Ministério da Fazenda atrapalha a economia devia ser deixada livre mas eles são monetaristas. Bom para o Zimmel entrando agora em sociologia antes de entrar em sociologia do dinheiro era bom lembrar a vocês algumas coisas importantes que eu devia que eu gostaria de transmitir aos meus alunos como método. o primeiro item desse assunto método eu já falei com vocês é não tenham medo de ler coisas que vocês não entendam leiam muitas vezes e depois aceitem ou rejeitem. A segunda é não comprem ou não aceitem mecanismos mágicos que explicam um fenômeno. A teoria quantitativa da moeda foi pelo menos no debate entre monetaristas e quantitativistas um mecanismo mágico explicada por mecanismos mágicos chove dinheiro aumenta os preços o governo põe dinheiro na economia as pessoas saem gastando o que nós vimos no artigo do Tobin é uma pergunta cuidadosa como se cria o dinheiro e uma vez criado como que as pessoas tratam esse dinheiro mas passo a passo sem que viesse um pulo mágico na explicação dizendo dando exemplo tem mais dinheiro o preço do dinheiro cai e a gente sai por aí gastando como é que funciona isso além essa visão jornalística investigativa que o dinheiro é impresso nos porões do palácio e depois o governo sai gastando é uma visão de alguns episódios do período feudal em que o senhor feudal na base da violência retirava moeda chamava de volta como é que é isso retirava de circulação as moedas de ouro ou de prata e as devolvia com menos ouro e menos prata daí que vem esse tipo de pensamento mas não é assim que se cria dinheiro a terceira regra metodológica que eu quero dar para vocês é perguntem sempre quanto é e o que que é evitem isso eu falo para os cursos que eu dou para os jornalistas evitem as porcentagens por que que eu falo evite as porcentagens porque você acaba falando sobre coisas que você não sabe exatamente como estão sendo medidas e para acordá-los eu vou dar um episódio da minha experiência pessoal eu no governo federal na época que existia a lei da informática era uma lei que pretendia proteger a indústria nacional de informática e ela era não só parte da política industrial como também parte da política de segurança nacional governo militar em 1983 4 5 assumiu o primeiro governo civil mas a lei estava lá e existia um conselho nacional de informática e eu tomava parte nesse conselho sentavam numa mesa numa sala fechada na primeira mesa sentavam os ministros atrás dos assessores e atrás dos assessores dos assessores era uma reunião tensa em que sentavam na época na época existia o ministro do exército o ministro da marinha o ministro da aeronáutica o chefe do serviço nacional de informações um representante do presidente da república e outras altas autoridades o ministro da ciência e tecnologia era um homem que havia sido perseguido pelo governo militar o ministro Renato Ascher e o tema da reunião era incentivo fiscal para a indústria de informática e houve uma grande briga entre os militares e os civis uma grande discussão se a porcentagem devia ser 5% ou 10% eu não era um homem aplicado nesse assunto eu estava lá por força da posição que eu ocupava era obrigado a estar lá mas eu via aquela discussão se era 5% ou 10% e resolvi perguntar 5% ou 10% de que? da receita do lucro do imposto devido do que? 5% é para cada 100 5 é um número puro e para meu espanto ninguém sabia do que se tratava se era 5% do lucro ninguém tinha sido aplicado que nem eu se era 5% da receita se era 5% do imposto e assim acabou aquela reunião então eu proponho para vocês também sempre que eu vim falar porcentagem tenham sempre a curiosidade genuína e pergunto 5% de que ou 10% de que somente nós economistas que estamos sempre falando em porcentagem a porcentagem é um número puro ele não tem medida um metro é um número que tem uma medida um metro você vai em Paris eu acho tem lá um pedaço de metal absolutamente insensível a temperatura e pressão que representa um metro todo fabricante de fita métrica vai lá tira uma medida e faz fitas métricas um quilo também é uma medida concreta não sei se existe um padrão mas é a medida da atração que o corpo que a gravidade da terra exerce sobre todos os corpos portanto nós sabemos o que é 10 quilos ou 5 quilos a temperatura também é medida concreta mais 20 graus centígrados ou 40 graus Fahrenheit tem uma medida precisa é uma medida concreta o dinheiro é um número puro se você perguntar o que é um real um real é um real é um índice ele não mede nada quer dizer é um número que expressa uma medida abstrata um real ou um dólar ou um euro não tem nenhum lugar não há nenhum lugar do mundo no século 21 que você possa encontrar o que seja equivalente a um euro uma sala onde tem lá isso aqui é seis diamantes uma barra de ouro não sei o que isso aqui vale um euro não é assim foi assim ou gostariam que fosse assim na época do padrão ouro uma unidade monetária valia uma certa quantidade de ouro comprava uma certa quantidade de ouro mas isso acabou em 1932 pela primeira vez e em 1971 pela segunda vez hoje um real é um real é um índice como você diz olha se a altura média da classe dessa classe que é um metro setenta e cinco quem mede quem é mais baixo mede um e setenta e cinco eu faço igual a cem quem é mais baixo eu digo que é noventa por exemplo é dez por cento mais baixo quem é mais alto dez por cento é cento e dez aí é um número puro é um índice o dinheiro é um índice os monetaristas acreditam que se olha para esse índice e sempre está calculando porcentagens e os não monetaristas dizem olha esse índice é que pauta a nossa vida e nós não calculamos as porcentagens com tanta rapidez assim nós não calculamos os preços relativos nós trabalhamos com índice mas é um índice é tão importante na nossa vida mas é um índice tem um número abstrato nós somos uma sociedade parece um mundo mais do que uma sociedade pitagórico tudo tem um número e esse número é um número puro nós falamos o produto interno bruto brasileiro é de quatro trilhões de reais não é quatro trilhões de horas trabalhadas não é quatro trilhões de toneladas não é quatro trilhões de volts são quatro trilhões de reais é uma sociedade sofisticada que mede todas as coisas por esse índice e que pretende que esse índice que mede coisas tão diferentes tem um valor estável é uma pretensão é um desejo pretencioso é uma demanda pretenciosa numerar todas as coisas por um índice e esperar que essa média de todos os índices seja estável é surpreendente o Zimmel voltando na sociologia primeiro podemos definir de forma geral do ponto de vista sociológico dinheiro é uma instituição instituição para simplificar a discussão é a regra do jogo não é o jogo mas a regra do jogo mas é uma regra importante ele começa as suas afirmações sua pesquisa dizendo que o dinheiro é a instituição necessária necessária quer dizer sem a qual não há sem a qual o que se segue não pode existir para a existência de uma sociedade de indivíduos nós vivemos numa sociedade de indivíduos no período feudal era uma sociedade de senhores aristocratas e hierarquicamente para baixo eram vassalos ou escravos do senhor feudal em Roma e Grécia são as sociedades de cidadãos e escravos cidadãos são uma parcela pequena da sociedade que tinha um governo democrático mas embaixo eram escravos só os aristocratas os romanos eram reconhecidos como cidadãos nós vivemos desde a revolução francesa numa sociedade de indivíduos e os economistas fazem teorias sobre uma sociedade de indivíduos indivíduos são pessoas abstratas quando eu compro um telefone celular na Apple ou da Apple quem está comprando ali é um consumidor não é o João se eu for surdo cego e maneta ou sem um dos braços ou sem os dois não posso sou uma pessoa concreta não posso operar um iPhone mesmo assim o vendedor me venderá venderá um iPhone eu sou indivíduo que tem o direito de comprar o iPhone e ele se está à venda para todos ele tem que vender para mim também o indivíduo é uma pessoa abstrata que reconhece os outros indivíduos não os mata quando chegam perto não se apavora quando eles chegam perto reconhece os outros e exige reconhecimento dos outros para si mesmo mas como uma pessoa abstrata pessoa abstrata não tem nome não tem história só tem a característica de ser um ser humano que tem direitos e obrigações essa sociedade só existe se houver dinheiro e vamos pensar por que se não existisse dinheiro primeiro não existiria mercadoria a possibilidade de trocar todas as coisas particularmente trabalho por uma outra coisa o mundo de trocas diretas é um mundo teórico na prática não existe os eventos de troca direta são muito escassos e são em relações internacionais de sociedades primitivas ou em experimentos bem intencionados em momentos de crise que em alguns lugares se faz troca direta e sai no globo repórter mas não é uma característica predominante ou importante da sociedade capitalista que tem em tem que em